Estamos de volta no nosso esporte na TV, vamos para o segundo tempo, o time que está ganhando tem que mexer para melhorar, vamos botar sangue novo aqui para poder. E agora, essa semana, é a semana dia 12 também, consagrado a nossa padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecita. E aí nada que ter mães aqui, ter presidente que também é uma mãe, é uma mãe de todos os jogadores, né? E tem uma mãe de um jogador aqui que diz que se deixarem, ela pula a tela lá, mas vamos, pode abrir aí a imagem aí. Nós estamos recebendo aqui a Débora, que é a presidente da Degafute. Boa noite, Débora, tudo bem? Boa noite, boa noite, seu Valdir, boa noite a todos. Tranquilo, né? E aí, do meu lado, hoje eu vou até conversar com a Elis, Elis Regina. Elis Regina, boa noite, tudo bem, Elis? Boa noite, tudo bem. A Elis Regina, que é a mãe do Cauã, Elis? Isso, aham. E aí, como é que é o Cauã jogando? Tu acompanha ele sempre? Todos os jogos, até estou sem voz e torcendo no final de semana, né? Fica a semana inteira sem voz, né? Eles jogaram aonde? Jogaram em Estância Velha. Estância Velha. E o Cauã, como é que foi? O Cauã jogou? Jogou, jogou, sim. E daí? Coração vai a mil, né? Vai a mil. E quando ele faz um gol lá, ele não vem lá te oferecer para ti, Ana Tela? E aí, como é que é a emoção? Nossa, meu Deus, a Débora, a gente chora, a gente grita, nossa, não tem nem palavras, a gente é uma emoção, né? Nossa, não tem. Antes eu falei que muitas vezes os pais, ah, mas eu quero um ambiente, ah, mas é... quando chega a gente pede ajuda, eles, ah, não, pode contar comigo para o que deve, é, mas na diretoria eu não quero trabalhar, então. Mas me diga uma coisa, como é que é? Tu tem ajudado? Como é que é? Tu, como mãe, tu também participas? Nossa, é tudo, né? A Débora que sabe, é. Nós somos uma família, né? Sim, é, sim, a gente chega que nem agora, a diatrina, a gente teve um galeta, né? Seis horas da manhã a gente estava lá e saímos de lá, já era quase oito horas da noite, né? Mas... Tivemos treze horas lá, direto. E aí, como é que tu te sente depois? Porque daqui a pouquinho tu vai lá ver um jogo, ver o Cauã fazendo o que ele gosta, estando em um ambiente sadio, porque tu sabe, hoje, pelas manzelas que nós temos aí, é droga, é uma série de coisas, e esses jovens, se tu não cuidar, estão sendo aliciados dentro dos coleros já, ou sendo distribuindo drogas. Então, é um ambiente sadio. E aí, como é que tu te sente no trabalho? Trabalhou domingo, mas também vai nos outros domingos ver o guri jogar, fazer o que ele gosta. Vale a pena? Nossa, com certeza, vale muito, meu Deus, a gente... É uma satisfação, porque a gente vê tanta coisa aí na rua acontecendo, até com dentes da gente, né? E ele estando lá, para mim, é sem preocupação, né? Eu sei que ele está lá, ele é bem tratado, a gente trata bem todos os meninos, né? É um orgulho para a gente ele estar lá, né? A Débora, esposos, filhos, todos envolvidos, isso é bom, isso dá um... Uma confiança mais... Familiar, né? Isso, exatamente, todos famílias, né? Não tem... E daí, Débora? Daí, se eu for dia. Bem pertinho aqui. Daí, se eu for dia. Como é que esses 20 anos, tu viu o depoimento de uma mãe que vem aqui e passa isso? Antes nós vimos, por exemplo, o Manu também, que ele dizia que ele queria ver hoje, ele é um exemplo, um jogador profissional já, mas que não esqueceu as raízes, isso é bom, né? Bem pertinho. É assim, ó, esse trabalho que a gente faz lá, é como a Elis falou, é um trabalho familiar. Lá nós temos que... A gente sempre fala que é a família Degafuti e que nos dá muito orgulho que nem o Manu. Um orgulho menino que cresceu lá com a gente, agora está no São José, tem o Micael lá também que está no profissional do São José. Então, são meninos que passaram por ali, cresceram com a gente e hoje nos enche de orgulho. Orgulho, assim, de tu ver a gratidão que ele tem com o trabalho que a gente fez. Então, é isso que a gente quer. Muitos meninos não foram jogadores, mas são cidadãos de bem, já estão levando os filhos lá na escolinha. Então, é isso aí que a gente sente orgulho, né? Que a gente plantou uma sementinha e está crescendo e a gente está colhendo os frutos hoje. 20 anos. 20 anos. Se lembra do começo? Lembro, lembro. Nossa, foi muito lindo. E a gente passou, quando a gente começou, o Manu lembra, que a gente chegava na Copa lá em Três Coroas e a gente via aquelas seleções lá, fardadinha, ínter e grêmio. E eu sempre dizia, nós vamos um dia estar assim. E nós íamos, nós não tínhamos, não tínhamos kit de passeio. Nós pegávamos os nossos meninos, a gente colocava, às vezes, a camisa de futebol, de time, né? E eles iam lá desfilar. Aí foi o maior orgulho, um ano que nós conseguimos colocar eles todos fardados. Foi a coisa mais linda do mundo. Eu vou trazer uma hora a foto para o senhor ver. Nós tínhamos até meia, que nós temos até hoje a meia do Degafute. Era a meia do Degafute e eles fardadinhos. Foi um orgulho lindo, maravilhoso. E agora, dia 12, dia da Nossa Senhora Aparecida, dia da Padroeira, feriado. E aí o Degafute completando 18 anos e uma festa aí que vão ser um encontro, inclusive, de ex-jogadores, os atuais, e vão ter oportunidade, então, no dia da criança, receber alguma coisa, crianças que muitas vezes não ganhariam, passaria aquela data em branco. Mas o Degafute vai poder... Isso. Nós, junto com os pais, né, e com os apoiadores, que a gente pediu ajuda para pais e colegas e... Enfim, vários. O pessoal do comércio nos ajudaram. Eles vão ter almoço, eles vão ter lanche, eles vão ter um brinde surpresa lá que a gente está conseguindo com os nossos apoiadores. E vai ser uma festa memorável. Nós estamos pedindo para os ex-atletas comparecerem, que nós vamos estar lá esperando todo mundo. A nossa família Degafute vai estar lá em peso. Muito bem. Isso na quinta-feira, a partir das nove horas, com jogos, então, envolvendo todas as categorias, praticamente. Até o jogo dos pais vai ter. Até o jogo dos pais vai ter. Até o jogo dos pais. Perdi até o jogo dos pais. Vai ser daquela maneira, né? Não, não, mas que bom. Eu acho que isso mostra que os pais estão ali participando, ajudando. Essa integração, né? E o que eu digo para os pais, aí não adianta, às vezes, assim, não, eu gosto, o ambiente é legal, eu ajudo o que for preciso. Não, vai lá, dá uma mão, tem que estar junto, porque se todo mundo pegar junto, pessoal, vai ficar bem mais fácil. Que não fica só nas costas de dois, três, do Cláudio, do João Cláudio, do Cláudio, da Débora, da Elis. Quer dizer, aí fica para todo mundo. E é que bom, quando nós temos, né, meninos, que hoje o Manu é um exemplo aqui, como o jogador seguiu, mas aqui o que a Débora falou, nem todos serão jogadores. Mas eles vão aprender a viver em grupo, a saber que tem uma hierarquia, que eles têm que respeitar e ter uma ordem, que eles vão jogar coletivo, que não é individual, é um conjunto, é um grupo. Então, tem tudo isso que eles vão aprender quando chegar, né, a idade, e eles vão ter que batalhar também, eles vão dizer assim, pá, eu tenho que respeitar uma hierarquia e eu vou ter que ser um respeitador também. Então, vai mostrar que essa gurizada, e isso é muito bom. Por isso, Débora, eu sempre digo, o pessoal, às vezes, quando diz, ah, mas o futebol está morrendo, eu digo, não, o futebol está nascendo. Está aí nascendo através dessa gurizada da Degaput, assim, como tem outras escolinhas. O pessoal lá viu que aqui nós temos universitário, aqui nós temos as paquinhas, tem uma ajuda. Então, eu tenho dois minutos para vocês agora dizerem aquilo que eu não perguntei para vocês, mas vocês vieram para dizer hoje, ah, mas o Valdir não, perguntou para nós e nós não dissemos. Débora, fica à vontade. Quero agradecer a todos que nos ajudaram, nos apoiaram. no nosso meio frango do dia 30, que foi um sucesso, todos os pais se envolveram na venda de cartões. E agora, para o dia 12, também, todos os pais que nos ajudaram, até a gurizada, que estão pegando junto conosco lá. Nós estamos arrumando a nossa casa, pintando o vestiário, eles estão juntos lá com o pincelzinho, ajudando, cortando o grama. Está todo mundo envolvido. Então, isso é um sinal de um trabalho, um trabalho de família e um trabalho de equipe, que é o que nós somos lá, uma família, família de Gafute. Então, a gente se envolve. Então, eu quero agradecer a todos os pais que deixam seus filhos conosco, que nos dão essa liberdade de trabalhar com os filhos deles, né? E agradecer a todo mundo, ao senhor, ao senhor Valdir, a todos que nos estão nos apoiando. Elis, obrigado pela tua presença. A gente que agradece. Quem sabe, daqui uns dias, se o Manu ser jogador, ele não vai estar torcendo por ele, mas também, se não for jogador, ao menos um cidadão. Exatamente. É o que a gente mais quer, né? Eles serem gente de bem, do bem, né? Muito bem. João Cláudio, obrigado pela tua presença e parabéns aí. E vamos falar muito ainda desses 18 anos da Degafute. Com certeza. 20. Ah, 20, 20. Eu sei porque 18 é... Não, é 20, 20, 20, 20. Vem, quer sair dos 18. É, 20, 20 aí. Eu sei que vamos, numa outra prova, trazer aqui para nós falarmos das competições que estão chegando no final e a Degafute, mais uma vez, porque passa aqui no Santuário, depois tem que vir falar. O ano passado mostrou aqueles troféus todos, medalha que ganharam, né? E provavelmente esse ano vão estar também ganhando alguma coisa. Então nós vamos trazer uma atividade especial, quem sabe depois falar dessa festa que vai acontecer na Quinta-Ferra. Dizendo isso, quero parabenizar a todos o pessoal da Degafute, através da presidente aqui, eu dando meu abraço nela. Eu quero estar abraçando a todos da Degafute, desejar a todos o sucesso e que os pais realmente abraçem essa causa aí, que é o Degafute, que vão ter bastante sucesso. Nós estamos chegando ao final de mais um Esporte na TV, agradecendo o carinho que mais uma vez vocês nos receberam em casa. Deixando o convite que amanhã estarei aqui a partir das 19 horas e 30 minutos para mais um Esporte na TV. E eu deixo o convite, permaneça com a programação da Vale TV. Uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.